O filho reconhecido, enquanto menor, ficará sob a guarda do genitor que o reconheceu, e, se ambos o reconheceram e não houver acordo, sob a da genitora, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 1612. O filho reconhecido, enquanto menor, ficará sob a guarda do genitor que o reconheceu, e, se ambos o reconheceram e não houver acordo, sob a de quem melhor atender aos interesses do menor.